Boa noite. Nos primeiros 16 dias de março foram registrados 92 homicídios em Salvador e região metropolitana, segundo a Secretaria de Segurança Pública. 18 no último fim de semana. Um deles foi de uma professora universitária, baleada durante uma tentativa de assalto no bairro de Itapuã. Ana Maria Morales, de 60 anos, era professora de francês. Taulista morava há alguns anos em Salvador, no bairro de Itapuã, perto de onde aconteceu o crime. Veio de carro e estava procurando o meu apartamento. Você mora próximo daqui? Próximo daqui, é. E vocês iam fazer o que? Fazer uma caminhada, existe uma caminhada organizada aqui no dia da lua cheia, a gente ia para lá. De acordo com funcionários desta pizzaria, que não quiseram gravar entrevista, Ana Maria estacionou o carro e foi até o posto de gasolina, onde teria sacado dinheiro. Segundo as testemunhas, os dois homens abordaram a vítima e anunciaram o assalto quando ela retornava para o carro. Um deles estava armado. A mulher resistiu e lutou com os assaltantes até ser baleada. O tiro atingiu Ana Maria na cabeça e ela morreu na hora. Este policial civil, que não quis ser identificado, passava pelo local no momento do assalto e ainda tentou prender os bandidos. Eu estava no posto de gasolina comprando chiclete. De repente eu vi uma briga de um casal. Continuei olhando, mas logo em seguida apareceu outro elemento. E aí começou a brigar os três. Começaram a brigar, 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 brigar. Foi na hora que a mulher caiu no chão, o mais alto, acho que da minha altura, mais ou menos 1,80m, sacou a arma e efetou o disparo de ação da mulher. Eu aí liguei o carro, fui atrás dele e comecei a atirar nele também. Ele atirava em mim, eu atirava nele, ele atirava em mim, eu atirava nele. Tanto é que o meu carro está furado de bala ali. Os bandidos conseguiram fugir e não levaram nenhum pertence de Ana Maria. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. A falta de segurança é uma reclamação constante dos moradores da região. A insegurança aqui é total, no Jardim Encantamento, no Farol de Itapuã, na Pela do Sal. Sou moradora aqui há 22 anos e a gente sofre com essa falta de segurança. Aqui falta policiamento, aqui é muito deserto, as ruas são mal iluminadas, toda hora está tendo assalto, ladrão entrando dentro da casa das pessoas, a gente não tem direito de andar aqui. Meu filho, às vezes quer andar de bicicleta, eu fico falando, pelo amor de Deus, não anda de bicicleta aqui porque fica cheio de pivete assim andando, rouba bicicleta, rouba celular, o que a pessoa tiver, eles roubam. Até o final da tarde, o corpo da professora ainda estava no Instituto Médico Legal e só deve ser liberado após a chegada de algum parente da vítima. A polícia militar informou através de nota que no local onde aconteceu o crime são feitas rondas com viaturas e policiais a pé, mas que depois do ocorrido vai reforçar o policiamento na região. Então, vamos lá.